Esta é mais uma versão exclusiva que você só ouve aqui, DJ Duarte Inscreva-se no canal e ative o sininho Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Show me a mouth on the floor of my mind I go on my mind Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh When you look at me, are you reading my mind? Every time we get closer, do you see what I hide, yeah? It tastes like heaven when I'm kissing your lips Yeah, I can't get no higher than this It tastes like heaven when I'm sitting in the top We keep on holding on, we're holding on It tastes like heaven when I'm sitting in the top We keep on holding on, we're holding on Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Show me a life on the floor, na-na, go, na-na Oh, baby, love that's right Você vai ouvindo, curtindo e dançando, não sou das melhores Alô, Fernando, Eletrocar Patrocinador oficial do Inigualável em Balsas Maranhão Valeu Leandro, forte abraço Luiz do Som Essa é a galera que representa junto com a Venerosa A caixinha mais famosa do Brasil 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 A caixinha mais famosa do Brasil